Num casal, os dois estão lá de boa fazendo cada um a sua terapia com uma inteligência emocional nas alturas. Isso não torna o relacionamento assim meio, como é que eu vou dizer, artificial? É tudo muito pensado, é tudo muito organizado. Não tem que ter um meio surtadinho, não. Interessante essa. Na verdade, a gente nunca vai conseguir o ápice da inteligência emocional. Então todos seremos sempre surtados. Sempre, sempre. Sempre surtados. Sempre. E aceitar isso é importante. E aceitar que o outro seja também é importante, sabia? Por exemplo, seu marido chega em casa hoje e dá uma surtada. Você vai ligar lá pra sua mãe, que seja, pra sua amiga. Não, ele é surtado, não. Ele não é, ele está. E a gente tá falando aqui de forma surtada, lógico, de um vocabulário vulgar. Mas todos nós vamos, em algum momento, não saber lidar com essas emoções. Porque a gente fica dentro dela. Dentro da situação. Então a gente não consegue... É, eu fico imaginando um casal de terapeutas. A gente acha que é tudo perfeito, que vocês não têm problema nenhum. Aí um casal, seja qual for, os dois com uma inteligência emocional super trinada, super... Deve ser bem monótono. Então não é. Ele está bem... Você está bem surta. Claro, com certeza. O Thales que o diga. Mas, com certeza também, Carol, é muito mais prático. Eu queria que o Thales estivesse aqui agora, pra ele vir falar a visão dele sobre isso. Vamos marcar uma. Ele fala que eu sou outra pessoa. Então, nós vamos marcar um programa com ela, com o Thales, e o Bruno vai sentar aqui. Nossa, isso vai ser muito interessante. É, tomara que acabe em pizza, né? Porque pode ser que não. Deixa que não acabe em divórcio, está tudo certo, né? Mas ele mesmo fala o quanto eu mudei. Porque é... E ele também mudou. E ele também mudou. Vou citar um exemplo. Eu ligava pra ele e perguntava... Oi, onde você está? Não, oi, tudo bem. Oi, onde você está? Aí ele virava pra mim e falava assim... Ah, estou no escritório. Eu ouvi uma buzina, uma sirene. Inho, inho, inho. Eu não sei o que eu pensava. Eu só sei que eu falava assim... Você não está no escritório. Por quê? Porque aí não tem hospital próximo, não tem... Ou seja, ninguém podia ter passado mal ali próximo, né? Não existe essa possibilidade. Não, você não está. E ele virava e falava assim... Eu estou. E desligava o telefone. E não me atendia mais. Por quê? Nossa. Essa louca está terminando, acabando com o meu dia à toa. Eu imagino como que você ficava. À toa. Qualquer mulher, né? É. Imagina. Qualquer mulher. Mas ao mesmo tempo, você concorda que ele também não é obrigado a pegar a minha loucura e trazer pra ele? Sim. E eu vou acabar com o dia dele? Sim, sim. E tudo mais? Quando eu resolvi me transformar, foi uma decisão. A partir de hoje, eu vou olhar todos os meus erros porque eu quero ser uma pessoa melhor. Foi uma decisão. Eu sentei com ele e falei, me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de uma ajuda. Senão, a gente não vai conseguir caminhar junto. E eu falei com ele, quando eu fizer isso e eu estiver te perturbando, liga o vídeo, me manda uma foto, porque eu vou fazer o possível para não fazer. Mas quando eu fizer, é porque eu não me aguentei. E eu estou num processo. E assim foi feito. Ele me ajudou muito. Então, ele foi lá e quando eu falava, ele falou assim, ó, você tá fazendo, mas tudo bem, vou mandar uma foto. Aí mandava lá uma foto, um vídeo e tal. E eu melhorei. Eu era extremamente ciumenta. Extremamente. Extremamente. Então, todo esse processo de mudança, ele precisa de um apoio. É, quando se tem um companheiro nesse nível, é fundamental. E assim, tem tudo para dar muito certo e a mudança ocorrer logo. Agora, tem gente que não tem, né? Tem gente que, ou o cara, ou a mulher, não tá nem aí. Tipo, larga o... E assim, se vira, o problema é seu. É, mas aí é aquele negócio, né? Se a pessoa fala, não, você infelizmente sai dessa relação e vai viver a sua vida. Sim. Se melhorar em outro lugar. É verdade. Até porque você vai perceber que o ambiente está adoecido. Porque do mesmo jeito que eu estava ali doente, entre aspas, né? Doente, sim. Fazendo a minha doideira com o Tales, ele também não agia com inteligência emocional na hora que ele desligava o telefone. Sim. Ou melhor, talvez pra ele, né? É uma inteligência emocional mais egoísta, né? Isso não tá fazendo bem pra mim, então... É, mas empaticamente, não. Entende? Então, assim, ele não pensava naquele momento como que eu estaria do outro lado. Ele pensava nele. O que não está errado, ok? Mas, por nós sermos um casal, também não tava tão certo, né? Tipo, não tava legal. Mas, no momento que ele foi sinalizado, ele mudou. Não, ok, vou te ajudar. Então, vamos lá!